Música Oi gente, aqui eu falo é a Bigmer E vou gente, no vídeo eu estou aqui no Murder junto com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E hoje nós vamos tentar novamente copiar roupas Copiar pessoas aqui no caso, né Vigmerma? Copiar roupas, seguir a pessoa, ficar tentando falar com ela, né? Mas normalmente não dá certo, porque a maioria das pessoas que a gente imita, né Vigmerma? Já, saem Ou falar árabe também, a gente não entende nada É, mas eu acho que eu já tenho um foco Já tem, maninha Olha aqui É ela, maninha Sim, maninha Evelina, não xingarem eu, ok? Esse corpo dela, qual será que é? Eu não faço a mínima ideia Vamos por E nós já volta É, e vamos torcer pra Evelina não ter saído também Dois mil anos depois Gente, eu tava aqui colocando, mas eu não coloquei tudo A Ana já veio do meu lado, já ficou em choque Eu já tô vestida dela, eu acho que eu não fui pra partida, mano E eu já tô vestida dela Sério? O que eu faço? Deixa eu ver Eu tô igual ela Vê pra mim, ó, essa sou eu Tá Só tá sem animação, né? Sim, só sem animação Por que que essa menina chegou perto de mim e falou Ai, ai Ah, mas pelo menos a gente vai esperar ela aqui no lobby, né, Bia Grava? Olha aqui eu Bia, será que ela vai xingar? O que é isso? Por que tem um corpo aqui? É o meu, que eu dei resete, dei coisou Meu Deus Deixa eu tirar o rádio Ah, meu óculos Faltou meu óculos Ah, verdade, verdade Ah, faz sentido Carol O que? A gente só saiu Não, não, não Ah, tá, que susto Ela tá fugindo aqui, ó Ah, mano Eu vou pôr meu óculos O óculos dela é o quê? É dourado? Que cor, né, mesmo? É aquele lá que eu usava antes Morreu Oxi, estão de time, eu acho É? Acho que sim Preto com dourado, né? Isso aqui mesmo É Vou pôr Será que a animação dela é cara? Pra ficar mais igual, hein? Ah, deixa quieto Deixa quieto Não quero não, mano Nossa, deve ser feia, né, essa animação Vou comprar Não Sim Não Sim Não, muito caro Mas eu quero ficar igual a ela Legal Escolher só uma pessoa mais barata Ué, mas só tem ela e mais uma pessoa aqui Que triste Vamos esperar ela sair da partida, Biagrama Será que ela vai xingar a gente? Não sei Eu não estou preparada Ah, não, não vai, não Vai morrer Vai? Morreu Cadê minha amiga? Freehand Meu Deus, meu corpo arrastou pra cá Freehand My friend Cadê minha freehand Ai, meu Deus Que ela fale, sei lá Moça Cadê ela? Freehand Oi, freehand Oi, amiga Oi, amiga Oi, amiga Oi, amiga Oi, amiga Oi, amiga Ela está fugindo Eu vou seguir ela Amiga A primeira que não saiu até agora Amiga 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 Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Hi Twins Hi, freehand Twins Hi, freehand Twins Fala comigo, bebê A gente é gêmea, moça Fala comigo Moça Ela está fugindo da gente A gente é trigêmeas Para de fugir das suas irmãs Segui ela que nem louca nesse mapa Eu também Cadê ela? Cadê ela? Eu sou murder Cadê ela? Eu sou murder Não mata ela A gente é amigas Tá, eu sou murder E se matar xerife Quem é você? Eu sou eu Ela dá animação, mano Espera aí Cadê ela? Procura ela aí Você está com o Parker de... Aqui, 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 ó Aqui em cima Aqui em cima Moça Eu estou do lado dela Mulher Sentei do lado dela Ué, ela está parada ali, mano E já que a gente não tem animação Para ficar abaixo assim Igual ela, né? É lógico Posso matar ela? Ahn, não Deixa a minha freehand aqui Mata a outra aí, ó Sai Ai, eu matei ela Ai, freehand Sorry Birra Mano Você matou ela, Bia Ela só matou sua Então, Bia, toma também, Bia Não, mano Mas... Você matou ela, Bia Foi sem querer, querendo Não Sorry My freehand Ah, Bia, não acredito Não, my friend Moça, ela está parada Será que ela está mudando de roupa? Não, ela rodou Não, acho que não Mulher Say hi to me O que é isso? Não sei, acho que é para ela falar oi para mim Não sei, eu não sei, não Não sei Say hi to me Diga olá para mim, moça É, deve ser isso Ou talvez eu falei um xingamento também Nunca se sabe Mano, eu vou trocar de pessoa Ah, ela não vai falar com a gente É sério Vamos para o outro server Ah, não Diz isso de você, Evelina Quer ver o que eu vou fazer? Não Quer ver? Vai fazer o quê? Quer ver o que eu vou fazer? Bia, Bia Ela não quer falar com a gente Pronto Vamos embora Dei várias carinhas bravas Nossa, ela deve estar se sentindo ofendida Ok, entramos em outro E deixa eu observar as pessoas que temos aqui Vai lá, Bia Acho que eu quero essa Ana A Ana Deixa eu ver ela Ah, interessante Vai ser ela mesmo Se carregar vai ser, menina Sim, para mim também não quer carregar Será que ela saiu? Eu não sei, Bia Eu acho que a gente está meia bugada, Bia Meia? Ah, não Carregou para mim Para mim carregou Calma aí Eu tinha saído da tela Porque eu não tenho paciência Ah, Bia Vai ser ela, então? Mas com o corpo Ah, tá Com o corpo normal Ok E as pernas é tipo Sem coisa, sabe? Como assim sem coisa? Sem nada na perna A perninha gordinha, sabe? É Ela está passando aqui, ó Você viu ela? Não, não vi não Eu estou em outra tela Ah, é que você tem que olhar ela Para copiar certinho, ok? Ok Pronto Meu Deus Essa menina tem muito acessório, Bia Tem, tem muito Deu muito trabalho Oi, moça E ainda falta coisa em mim, viu? Falta as franjas dela, né? Falta o meu fone As franjas Meu Jesus A blusa Sim, ela tem muito item Eu fiquei um pouco assustada Os meus robux foram o quê? Para o Beleleu, menina? E ela está parada Fala com ela aí, maninha Carol, eu estou rodando a gente Trêsana Trêsana Ele Será que ele gostou? Será que ela fala o quê? Inglês, português, japonês? Eu acho que ela fala inglês Será? Twins Twins, sim Twins Twins Eu tenho que pôr o meu cropped aqui Que eu estou sem meu cropped Cadê minha best? Procura a nossa best aí, menina Best Best Freed Best Freed Amigas Pra sempre Amiga Cadê você? Elas fazem parte do que eu sou Eu vim aqui só pra te ver Quantas franjas ela tem? Duas Duas Sim, mas ainda tem o óculos e o púrcio no nariz Ai, Deus Daí você tem que pegar o ID e sair colando lá no barulho Ela está na minha frente O A Bro O Ate Onde vocês estão? High friend A gente está Estou indo Já vi na sua tela Ah, tá, desculpa Eu preciso das franjas Who are you? Hi Hello A Yemana A Yemana What? What? A calça dela é da Hello Kitty Agora Que fofa Eu estou colocando minha franja Coisa que eu sei da minha franja A gente está muito O que? Você gostou da minha roupa? Por isso copiou? Você nem sabe Você nem sabe Eu não sou milíngue Mas eu acho que é algo assim Porque ela mandou uma carinha apaixonada Vou falar Yes Yes Perfect Ela está falando alguma coisa do seu top Que está faltando Eu estou sem o meu crop De verdade Verdade, amiga Eu vou col... You're liking my feet Outful Be outful Be outful Yeah Beautiful So cute So cute Eu não sei Eu estou... Sabe? Aquele momento que você lembra umas palavras na sua cabeça aí Sabe? Não Agora eu estou igual Deixa eu ver Agora eu estou, né? Não O que? Está faltando uma franja, eu acho Uma franja? Eu acho que... Que franja? Está não, está não, está não Eu acho Eu acho que eu estou certa... No No Muito toca, maninha Mandar um sorrisinho Como manda hoje mesmo? Esqueci dos emoções Ah, mandou um sorriso de amizade XD Sei lá Ah, mandou um sorriso de amizade XD Print Print Será que lá também print é print? Ou será que print é outra coisa? Print Print Print, my friend Fica quieta Fica quieta aí, ó Mas na verdade, Carol Se for ver O print em português se fala captura de tela Ah Cadê você? Eu não sei Cadê ela? No carro eu estou Ah, eu quero falar um negócio para ela Por que você quer falar para ela? Em inglês, assim, ó Quer ver, ó Pera Procura ela para mim, por favor Estou tentando achar Ahn Pera Pera Estou meio perdida Eu não estou achando ela Hum É você aqui Say hello to your video Say hello to your video Achei Eu estou no meio do carro Ela está aqui no palco Palco? Do lado Vira para o outro lado Não É Aqui Assim, assim Somione shot me Sei lá, mano Deixa eu mandar um negócio aqui para ela Estou indo ignorando nela Say hello to your video Say hello to your video Hello por o meu video Say hello I can you Imagina ela está chegando Mas eu estou lendo Bia, é verdade? Ela te mexe Essa é a pessoa mais legal que eu já encontrei no vídeo desse, mano Ela deu oi Ela deu oi Ela deu oi Normalmente as pessoas são desumildes Vou falar Bia gamer Subscreve Como escreve mesmo para se inscrever? Subscreve É subscreva Não é subscrete? Subscrete É subscrete? Não sei Subscreve 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 A pessoa mais legal Da face da terra Que divertido Mano Olha Eu estou muito emocionada com esse vídeo Ninguém saiu Ninguém xingou a gente Pelo menos eu acho A primeira é só ignorando Mas aqui, ó Ai, a calça dela ainda é da Reloct O que ela falou? Eu não sou obilingue Eu não sei Gostei dela, mano Gostei, gostei Ela foi humilde Foi humilde Deixa o like aí também se vocês gostaram dela, ok? Sim Eu amo E comentem Ana embaixo nos comentários Ela perguntou se a gente vai postar ela Yes You beauty Como escrevemos? You beautiful You beautiful Eu escrevi errado, né? Ah Eu estou chamando a menina de bonita You E deu tag Como que é muito em inglês? Very Very mushy You Very mushy Beauty Você sabe escrever, mano? You very mushy Mush Mush É só mushy? Não sei Não sei Não sei o very You mushy beautiful Ah, estou falando Ela não pode elogiar as pessoas, mano Se não é falar mal da tag Se não é elogia da tags Thanks É nós É nós, entendeu? Eu vou mandar bem em português É nós, parceira Ela que luta pra entender Entendeu? Imagina se esse tempo todo ela fala português e a gente tá aqui lutando falando inglês Imagina Mas é isso, né? Mas é isso, né? Não é biagrama Falamos em português É isso, gente Se vocês querem mais esse tipo de vídeo aqui no canal Deixem muito like Sim E não se compreendo As notícias da tag do blog Os links estão aí embaixo na descrição Os links estão aí embaixo na descrição Os links estão aí embaixo na descrição Os links estão aí embaixo na descrição